E estamos de volta com mais um vídeo de Spiritfarer aqui no canal e hoje, hoje eu depois de muito tempo né, eu voltei pro jogo pra quê? Eu tinha deixado o último altar secreto pra trás, olha só que coisa, então eu vou voltar agora pra fazer ele. E o que acontece? Bom, eu vou ter que explicar né, como que acontece pra fazer ele, mas basicamente é o seguinte, tá vendo que aqui não tem mais missão nenhuma né, quando você leva a Helena embora pelo portal, Helena pra quem não sabe ou não chegou nessa parte do jogo, é a personagem cachorro, que é um cachorro né, depois que ela vai embora ela te manda umas cartas que ela tinha deixado preparada pra você, aqui ó, essa aqui é a casa dela. É, e essas cartas tem umas missões, uma dessas missões é você melhorar todas as suas construções no barco, basicamente melhorar a cozinha, serraria, tudo. Inclusive alguma dessas melhorias você vai ter que procurar em algumas ilhas que vão ter as melhorias, que elas não vêm todas liberadas né, e a outra missão eram algumas tarefas que ela tinha dado por Francis, que a gente tinha que completar. Vou mostrar aqui essas tarefas, porque eu já completei elas. A primeira dessas missões é essa condição da Helena, basicamente é você reunir um monte de pedra diferente né, tá vendo ali a imetista, imetista, diamante e tal, e se você vai achar durante o jogo, explorando os lugares, se você já explorou, acabou vendendo ou gastando de alguma outra forma, as próprias missões do Francis também dá mais dessas pedras, é só você ver certinho ali quais são as outras opções que tem. A segunda é a exigência da Helena, que é basicamente você, esse monte de grão, monte de, não só de grão né, tem grão, folha de chá, aipa e batata, fácil né, é você plantar essas coisas. Se você passar na hora de navegar o mouse lá, tanto faz, por cima das ilhas, ver o que vem de cada ilha, então se você estiver faltando algum, você não sabe onde vende, só passar por cima. E o terceiro é pescar né, pescar polvo, caranguejo da neve, lula e lagosta. Aí, você vai ter que também pescar aí, onde tem cada um exatamente, eu não sei, talvez tenha na wiki. Mas é esse daí. Ó, e agora, depois que você completa todas as missões, como dá pra ver aqui, ainda resta uma coisa pra você fazer. Que é exatamente essa missão aqui ó, lista de compras de sábado à noite, que vai te dar um mapa do tesouro. Esse mapa do tesouro é que vai te levar até a ilha, onde vai ter a última, o último altar. Então, eu preciso de, calma aí, já, até esqueci já. Eu preciso de... Chapa de eletro? Chapa de eletro. Espero que dê pra fazer, eu preciso de um lingote de ouro, ô meu Deus. E eu vou precisar de lingote de prata também. Espero que eu tenha aqui né, tenho. Acho que dois tá bom. O ouro é chatinho demais de fazer né cara. Ainda bem que minha forja, por exemplo, dá o dobro de negócio quando eu faço né. Cara, que tá passando por pouquinho né. Tem que ser aqui assim ó. Nossa. Ok. O ouro feito. Não. Eita. Tô acostumado a jogar no controle agora que eu tô jogando no... Prata né. Prata que eu precisava. Acho que sim. Mas é, tô acostumado a jogar no controle e... Agora né. Porque eu tô jogando no teclado, tô meio... Achei meio estranho, mas tudo bem. Faz parte. E acabando... E acabou meu carvão também. Acabou meu carvão também. Nossa. Isso daqui foi perfeito hein. É, essa aí ultrapassou, mas não faz... Não tem problema não né. Não tem problema não. Tá em todas as comidas feitas aqui já né. Tem. Cozinhar, cozinhar, cozinhar... Serragem. Pra dar carvão. Tá aqui o negócio, tinha até esquecido. Chapa de eletro. Inclusive uma coisa que eu tava vendo, é que vão ter atualizações futuras pro Speedfarer né. Eu esperava expansões e realmente vai ter esse ano. Já tem três personagens né, que vai tá pra sair. Talvez eu tava até pensando em fazer um vídeo sobre isso. Que é meio estranho né. Eu não faço... Não é o tipo de conteúdo que eu faço pro canal. Talvez um vídeo extra. Que eu posto três vídeos por dia. Talvez um dia saia quatro que saia sobre isso também. Mas quem sabe né. E parece bem legal. E com certeza eu vou voltar a jogar quando lançar né. Com toda certeza. Eu nunca entendi esse minigame aqui. Nunca entendi mesmo. É pra eu fazer o curto que não fica vermelho. Ou é pra fazer o longo que fica vermelho. Não sei. Acho que é pra fazer o longo né. Dando curtinho foi uma merda né. Vamos ver batendo umas batidas maiores. Banei. 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 Só batida longa pra ver se isso é mais rápido. Acho que não hein. Sei lá. Aí. Ah não faço a menor ideia. Talvez seja batida longa e depois batida curta. Mas não sei. Bom. Acho que foi né. Exatamente. Mapa do tesouro. Obrigado Francis. Vamos ver aqui agora. Localização do mapa. 220. 167. Eu não achei esse daqui também não? Ih tem outro mapa que eu não usei. Tá 220. 220. 167. Ah é. Tá escuro. Tem que dormir né. Tudo bem. Faz parte. É bom que eu fique ouvindo a constelação de todo mundo ali. Inclusive fui ler a historinha de cada um do que se trata o jogo exatamente né. Porque não fica muito claro durante o jogo e caraca é impressionante. Assim é muito mais profundo do que o jogo consegue abordar né. O jogo é muito mais raso né. Mas beleza né. Se eles conseguissem trazer mais do que eles pensaram sobre cada personagem pro jogo em si. Ia ser muito mais interessante né. Mas vamos lá. Ah eu nem vi onde exatamente é esse 220. 217 né. Aqui ó. Ah o Tar perdido aí. Ele até apareceu. Bom bom bom. Vou rodar o Bucky né. Só tem um Bucky na meia do meu barco. Triste. O bagulho mais perto é esse daqui. Esse daqui. Cara mas eu primeiro vou nesse lugar aqui. Você pode só pular pra frente. Se você quiser ver. É só o altar lá. O último altar. Mas eu vi que tem um negócio que eu não fiz também eu acho. Que é pra ganhar mais flor de espírito. Eita. Eu vi que tem um negócio que eu não fiz aqui. Eu vou lá pegar. Mas flor de espírito não. Mais óbulo. Mais flor de espírito. Não tem nada a ver. Inclusive não existe mais aprimoramento não né. Não. Eu ia visitar a casa de todo mundo. Não. Que bonitinho né velho. Cara a foto do Atu ali atrás com a mulher né. Não lembro quem que é essa mulher especificamente. Se é filho ou se é sei lá. Mas cheguei no lugar. Não do último altar né. Mas cheguei no lugar que eu queria visitar. Eita vamos lá. Ah é aqui né. Nossa eu consegui subir aqui. Bom tem que esperar. Subi mais um. Tô com medo de errar. E aqui pra direita. Quase certeza que é ali pra direita. Aqui ó. Exatamente. Penegrino. Espera. Como você chegou aqui em cima? Ah não. Você falou com aquele outro idiota não foi? Tem certeza que ele encheu a sua cabeça com toda aquela besteira de falsos idos. Cara esse maluco aqui é diferenciado. Ele é preto. Olha só. Aquele lá é perigoso. Eu preciso lhe dizer. Aposto que forçou você a fazer uma oferta para o falso altar dele não é? Bem. Abre os olhos gado. Este é o verdadeiro altar de nosso sagrado São Disparinho. São Disparinho. Veja sua grandiosidade. Contemple sua perfeição geométrica. Sim, sim. Faça uma oferta aqui e uma benção real estará à sua espera. O que você acha? Somente dois óbulos. Ok. Está bem. Vamos lá. Ah. Todo poderoso Disparinho. Abençoe esta garota com sua mais poderosa benção. Perdi dois óbulos. E ganhei mais um. Mais um. Bem. Isso é estranho. Juro que nunca aconteceu. Está bem. Vou lhe dar isso. Só prometo que não vai contrair ninguém. Colar vibrante. Por favor. Não conte ninguém. Está aí. Agora eu tenho um óbulo a mais. Por que eu quis fazer isso aqui antes? Nossa senhora. A queda. Só para ter um óbulo a mais. Eu não sei se eu ia gastar todos os meus óbulos no último altar. Vai, Kina. Cadê o barco? Perdido. Ah, está aqui. Nossa. Eu sou cego, né? Agora vamos para o que interessa. Vamos para o que interessa. Eita. Fiquei com o bote errado. Cara, vamos... Caraca bonita, hein, véi. Espirito Ferrar é extremamente muito bonito. Chegamos! Chegamos! Você descobriu o altar perdido. Olha só, rapaz. Estou achando que eu vou gastar óbulo e não ganhar habilidade nenhuma? Vai ser tipo... Vamos ver. Ferramentas melhoradas. Um reforço de luz eterno que melhora sua mineração e sua pesca. Olha só! Não é tão inútil quanto eu achava, não. Pensei que ia ser um grande nada, mas nem foi. Tá aí. Conquista desbloqueada, né? Que eu peguei todos os altares agora. E, bom, olha bem, é só isso mesmo. Pelo que eu saiba, não tem mais nada pra cá. Essa é a grande recompensa da Helena, basicamente. Bom, é... O vídeo... Eu vou acabar esse vídeo por aqui. Espero que tenham gostado. Se inscrevam no canal se não for inscrito. Deixem um curte. Valeu! Falou! Amém.